Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Engetink. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês uma introdução à ferramenta de programação do Mini CLP Zélio do fabricante Schneider. Já estou com ele aberto aqui, trata-se do Zélio Soft 2, a versão aqui que eu estou usando é a 5.4.2, eu instalei recentemente e aparentemente já existe uma versão mais nova, a 5.4.3, que quando você faz a instalação ele também instala uma ferramenta de update aqui, de software update da Schneider, ele já me notificou aqui que tem uma versão mais recente para atualizar, certo? Mas apesar de tudo devem ser poucas mudanças, então para você que está usando essa versão 5.4.2 ou 5.4.0, ou uma inferior, deve servir aí para vocês entenderem um pouco melhor o funcionamento da ferramenta, certo? Primeiramente então, vamos dar um novo projeto aqui e já de cara aqui ele já mostra os modelos de CLP Zélio, ou também Relé Inteligente, como é denominado pelo fabricante, que estão disponíveis, tá? Temos aqui a versão SR2, que é a versão mais antiga, que apesar de tudo ainda está sendo comercializada, tá? E tem também a versão SR3, que é a versão mais nova, tá? A diferença entre SR2 e SR3 é que a SR2 não tem a possibilidade de colocar módulos de expansão, tá? Já SR2, SR3 aliás, ela tem a opção de adicionar mais módulos, módulos de comunicação ou também aí módulos de expansão de entradas e saídas, tá? Temos também alguns modelos aqui já na versão antiga, SR2, tá? Que não tem o display, tá? Que seriam esses dois modelos aqui e também existem Zélios que não possuem relógio, tá? Então ele tem também, além de não possuir relógio aqui na versão SR2, ele também só permite fazer a programação em Ladder, tá? Os demais aqui permitem dois tipos de linguagem, tá? Que seria Ladder e Function Block Description, tá? Já no SR3, todos aí já tem relógio, tá? São esses dois modelos aqui E todos aceitam essas duas linguagens de programação, né? Ladder e Function Block Description, tá? Vamos começar então aqui pelo SR3, que é o modelo aqui que eu tenho, tá? Ele tem 26 entradas e saídas, tá? Com extensões, tá? As extensões, no caso, são os módulos que você pode adicionar aqui ao lado dele, tá? Ele tem uma porta de comunicação lateral aqui, tá? E aqui nós temos vários modelos que mais referência é a questão das entradas e saídas de alimentação, tá? O interessante aqui é que ele possui aqui 10 entradas digitais para esse modelo aqui que eu possuo, tá? O SR3-B261-BD, tá? Ele possui aí 10 entradas digitais e 6 entradas mistas, ou seja, elas podem ser convertidas em analógicas, tá? E aqui temos 10 saídas a relé Temos aí a Ecra-teclado, que seria justamente o display, tá? E as teclas para a gente poder fazer algum acionamento ou mesmo programar o mini PLC E temos também o relógio aqui para todos eles, tá? A função de relógio é interessante principalmente se você quer fazer alguma função temporizada Ou seja, algum agendamento de acionamento, tá? Então para isso que serve aí a função relógio, tá? Então vamos avançar aqui, tá? Aqui temos os módulos de comunicação ou módulos de expansão, melhor dizendo Que você pode adicionar, tá? Temos vários módulos aqui Não vem ao caso, tá? Vamos direto aí a parte de programação Então não vamos adicionar nenhum, vamos passar diretamente para avançado, tá? E aqui então a gente vai escolher qual é o tipo de linguagem que a gente deseja programar, tá? Nós temos ladder e function block description Function block description é uma linguagem onde nós temos bloquinhos, né? Temos os blocos e aí fazemos as conexões nos blocos, tá? E a linguagem ladder é a linguagem mais parecida aí com diagramas elétricos, tá? Que é a linguagem mais popular, tá? Vamos começar com a ladder, tá? E numa próxima aula aí a gente passa para a function block description A ladder é uma linguagem mais simples, tá? E muito fácil aí de aprender e fazer também alterações e modificações, tá? Então selecionamos aqui ladder e vamos dar um avançar O importante de salientar também é que se selecionarmos aí o tipo de linguagem ladder Não é possível fazer a alternagem aí entre ladder e function block description, tá? Uma vez escolhido ladder, ela se mantém ladder para sempre, tá? Você precisa refazer o programa se você quiser passar para a function block description E o mesmo vale para o contrário Se você fez em function block description Para trocar para ladder, é somente refazendo o seu projeto, tá? Então selecionamos o ladder, damos um avançar E aqui temos Aqui Todas as linhas E o lugar para fazer a programação, certo? Aqui em cima nós temos o menu, certo? E aqui à direita também tem uns outros Botões, tá? Agora nós estamos direta Viemos diretamente para o modo de edição Que é justamente onde nós fazemos A programação, tá? Aqui embaixo nós temos aqui as entradas, tá? Que é de acordo com o modelo que eu escolhi lá inicialmente no projeto, tá? Então eu tenho todas essas entradas disponíveis Temos aqui o Z Que seriam as teclas É... Que estão ali no painel frontal Abaixo do display, tá? Também é possível utilizar elas dentro da programação Temos memórias internas Temos saídas, tá? As 10 saídas Temos temporizadores Temos aqui contadores Também temos contador rápido, certo? Temos aí a possibilidade de comparadores, tá? Comparar um valor que Que foi determinado, por exemplo, né? Uma contagem de peças, por exemplo Se você deseja implementar Alguma função ao final De uma certa quantidade de peças Temos também aqui os comparadores analógicos, né? Se você deseja conectar aí algum... Alguma entrada analógica, por exemplo Um sensor de temperatura E a partir daí Executar algum acionamento Então utilizamos esse tipo de... De ferramenta E também temos aqui os temporizadores, né? Ou melhor, relógios, né? Temos aqui os... Os blocos texto Para você colocar no display Alguma informação, tá? Também tem essa possibilidade Aqui é a retroiluminação do CLP, né? Do mini CLP Se a gente quer ligar e desligar ela E tem também aqui Uma função de... Horário de verão e inverno, tá? De fazer essa alternância, tá? Então vamos começar aqui Colocando uma entrada, tá? Para colocar uma entrada No nosso programa A gente clica em cima dela E arrasta, tá? Até a posição que a gente quer Vamos selecionar a linha 1, tá? E aí... Vamos supor que nós queremos Que essa entrada acione Uma saída do nosso CLP Que é aí o comando aí Mais básico que a gente tem Certo? Bom... Nós temos aqui Algumas posições Que servem para os contatos, tá? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 posições, tá? Que servem para a gente Colocar contatos E aqui a última aqui Que vai ser a bobina Ou seja, a saída O acionamento Que nós vamos fazer, certo? Então como eu tenho Somente um contato aqui Eu tenho que preencher A linha Para mim poder colocar A bobina aqui Se eu tentar vir Colocar a bobina aqui Se eu selecionar Clicar e arrastar E soltar Ela não vai funcionar, tá? Justamente porque A gente precisa preencher A conexão Até a bobina, certo? Então para preencher a conexão Seleciona a linha E dá um clique No mouse Com o botão esquerdo, tá? Então vocês podem ver agora Que a linha está completa E então a gente pode selecionar aqui A bobina O contato De bobina, tá? O contato de bobina Tem algumas opções, tá? A tradicional Justamente Essa mais à esquerda Que é ativo no estado Que é justamente Se nós selecionarmos ela Nós Vamos observar aqui Quando passarmos para a simulação Que quando a gente fechar o contato Ela vai Energizar a bobina E ela vai permanecer energizada Até que o contato se abra, certo? Uma vez o contato estando fechado Ela se mantém energizada, certo? Então essa é a Função aí Desta Primeira bobina, tá? Um negócio interessante aqui Que a gente pode botar comentários Tem duas maneiras de botar comentários Uma delas é clicando duas vezes Aqui em cima do contato Com o botão esquerdo do mouse Então podemos colocar aqui Por exemplo Sensor 1 Certo? Então a gente pode ver que Aparece um ícone pequeno aqui Com o nome Sensor 1 Ou a gente pode vir direto aqui E selecionar aqui Diretamente nas entradas Certo? Então esses dois lugares Que a gente pode colocar comentários Certo? Feito isso então Esse programa aqui Teoricamente já está pronto Para a gente fazer aí O primeiro teste E agora então Nós podemos passar aqui Através do menu Para modo simulação Quando a gente começa o software Começa o projeto Ele entra em modo edição Que é justamente para a gente poder Colocar os contatos E fazer o nosso programa No modo simulação Aqui então A gente vai trocar agora aqui A gente vai poder fazer Como se a gente estivesse Emulando O nosso CLP Tá? Aqui no nosso computador Então aqui Então aqui a Jator Nós podemos observar aqui Que apareceu o modo simulação E temos aqui Esse outro menu aqui Que o que mais nos vai interessar É justamente esses botões aqui Que ficam bem à esquerda Tá? Então agora no modo simulação A gente pode clicar em cima aqui Da nossa entrada A gente observa aqui Que nada acontece Justamente porque Porque o nosso CLP Está em stop Tá? Essa é uma característica De todo o CLP Então quando ele inicializa Na primeira vez Quando ele não tem programa nenhum A gente precisa colocar Em modo run A gente precisa colocar O programa para rodar Certo? Então a gente vem aqui Aperta em run E agora nós temos Nosso programa rodando Certo? Vocês podem ver aqui Que até o ícone à direita Aqui ele já está girando Aqui mostrando Que o PLC está em execução Tá? Com o PLC em execução A gente pode apertar Aqui na entrada Em cima dela Com o botão esquerdo Do mouse A gente vai observar Aqui que a linha Ficou na cor vermelha Simbolizando aí Que está energizado E a gente pode ver aqui Que a nossa saída Q1 Ela também Foi energizada Certo? E também Ao nós Abrirmos aí O contato Do nosso sensor 1 Da nossa entrada A gente pode observar Aqui Que passou para a cor azul Ou seja A bobina foi Desenergizada Ou seja A saída digital Ficou aí Sem energia Tá? Outro lugar Que a gente pode Observar aqui As entradas E também fazer O acionamento delas É justamente Aqui nesse botão Abaixo Tá? Então aqui Nós temos Todas as entradas Digitais disponíveis Tá? E nós podemos Clicar aqui Na entrada Diretamente Onde a gente Colocou aqui O nosso sensor 1 Tá? Ele aparece O nome aqui No iconezinho E aqui também Aqui quando a gente Coloca o mouse Em cima da entrada Tá? Apertamos aqui O contato E a gente pode Ver aqui Que a linha Ficou Em vermelho Novamente Simbolizando aí Que está Energizada Tá? Clicando novamente Aí abriu aqui O contato Certo? Então esse aí É o Contato De bobina Mais Básico Que nós temos O mais Também aí Um dos mais Utilizados Tá? A gente pode Visualizar aqui Também Nós temos Aqui também As saídas Digitais A gente também Consegue observar Quando ela está Acionada Aqui Justamente Aqui Por este Menu Onde temos Todas as listagens Das saídas digitais Disponíveis Certo? Outro Ponto Aqui Que eu quero Mostrar Que nós Temos Também As teclas Tá? Do nosso Zélio E também Temos Mais A opção Aqui De simular Aqui O relógio De simularmos O relógio Aqui Do nosso PLC Isso aqui Seria mais Para alguma Função Que envolvesse Algum Agendamento De horários Por exemplo Eu quero que Segunda Terça Quarta E quinta Determinado Horário Ou com O acionamento De um sistema De irrigação Por exemplo Então Para a gente Poder fazer Simulação A gente pode Aqui Alterar O relógio Do PLC Em modo Simulação Tá? Certo? Muito bem Outra coisa Interessante Que eu quero Mostrar Para vocês Aqui É justamente O display Então No software De simulação Que ele também Aparece Aqui Como seria Se nós Tivéssemos Programando Na realidade Como ficaria Digamos assim O display Durante A nossa simulação Tá? Então o display Aqui ele vai mostrar Todas as entradas digitais Aqui em cima Nós temos Nós temos aqui De um Até Dezesseis Né? Temos aqui A Em A representação Aqui Em hexadecimal Tá? E nós temos Aqui também Informação De que O nosso PLC Está em run Tá? A data E hora Né? E aqui também Temos as saídas Então aqui nós temos As dez saídas Disponíveis Aqui E nós podemos observar Aqui que a entrada Um Está acionada A gente vê aqui Por esse Retângulo Em volta do número Tá? Que ele ficou aí Mais De modo achurado Aqui né? Tanto para a entrada Quanto para a saída Certo? Então se nós Desacionarmos aqui A entrada A gente pode ver aqui Que o número Volta aí É na condição De não acionamento Tá? Sem a parte Achurada No seu entorno Tá? Então acionou A gente vai poder Observar ali Que vamos ter aí A alteração Aí Da entrada E vai ser possível Visualizar no display Estacionado ou não Tá? Nós também temos Aqui abaixo Também a informação Aqui que o PLC Está em execução Tá? Por esse símbolo Aqui que ele fica Aí girando Tá? Bem parecido aqui Com Esse símbolo Que está aqui No canto superior direito Tá? Nós podemos colocar Em pause Tá? Se a gente quiser Voltamos aqui Para run Tá? Pode colocar o PLC Em pause E podemos colocar Em stop A gente pode ver Que quando o PLC Está em stop Aqui O display Ele também mostra Aqui que está em stop Tá? Nós também temos Aqui a informação LD Que é justamente O tipo da linguagem Que ele se funcionou No projeto Que foi ladder Tá? Então por isso Que ele tem essa Informação aqui Que a programação É em ladder Tá? E além disso A gente tem a opção Aqui De acionarmos Os botões Tá? Então se a gente Quiser fazer a simulação Aqui e apertar Aqui Seria o mesmo Aqui que nós Apertássemos Aqui Tá? Muito bem Colocamos para run Então Voltamos aqui No modo edição E vamos agora Testar aqui Por exemplo Uma dessas teclas Que nós temos Aqui no display Vamos fechar Aqui esse cara Que não vamos usar Mais E vamos tentar Usar essa tecla Aqui Que seria O botão Da esquerda Que seria O Z1 Certo? Muito bem Então voltamos aqui Para o modo Edição Vamos para o modo edição E trocamos aqui Vamos para o Z Clicamos em cima Do Z E arrastamos Justamente Para o lugar Do I E vamos aí Ver aí Como é que vai Se comportar Aí O nosso programa Tá? Feito isso Então Passamos aí Ele para Modo simulação Novamente Tá? Observamos aí Que quando entramos No modo simulação Ele Inicialmente Vai para stop E nós temos Que passar para run Tá? Pode ser Aqui no direito No botão direito Aqui Onde está escrito run Ele vai ficar verdinho Aqui E já está em execução Apertamos aqui No Z1 E observamos aqui Que como ele é um push button A gente não consegue Ficar segurando Tá? A gente aperta E ele Não se mantém Fechado o contato Certo? Demonstrando aí Que é um push button Tá? Podemos aqui fazer No No menu Aqui Do nosso Simulador Aqui Do display Dos botões E aqui sim A gente consegue Ficar segurando Que interessante Então apertando O botão esquerdo Em cima do botão A gente pode ver Lá que o nosso Z1 Ficou fechado Se nós fizermos Se nós fizermos Isso no Z2 A gente pode ver Que não acontece nada Porque ele não Está programado Aqui Não tem função Aqui no nosso Programa Então isso Eu queria mostrar Para vocês Essa função Aqui de nós Acionarmos Através Do botão Do display No nosso Mini CLP Zélio Tá? Podemos observar Aqui também Que em cima Aqui do botão Ele passa Para o número Ele informa Que o numerozinho 1 Tá? Quando nós Apertamos Tá? Que é justamente O fato De que a gente Está Utilizando Esse botão No nosso Programa Tá? Muito bem Já descobrimos Então Como a gente Faz uma entrada Digital Normal Uma entrada Por tecla E agora Vamos continuar Na parte Das bobinas Nós temos Outras bobinas Além dessa Tá? Que são elas Vamos aqui Voltar Para o modo Edição Vamos aqui Para as bobinas Então nós temos Aqui uma outra Bobina Que seria Teleruptor O que seria Teleruptor Esse software Aqui Vocês podem observar Que ele tem Uma tradução Um pouco Distinta Então aqui Nós temos Ficheiro Nós temos Algumas coisas Que parece Que foram Traduzidas Para o português De Portugal Tá? Mas O Teleruptor Então na verdade Pelo símbolo Que a gente Pode observar Que ele é justamente Uma bobina Que funciona Por pulso Tá? Então Quando eu tenho Um pulso Aqui no Z1 Ele vai justamente Acionar A minha bobina E vai se manter Ela acionada Até que eu Dê outro pulso Aqui no Z1 Que é justamente O ideal Para a gente Utilizar Push buttons Tá? Esse CLP Aqui ele tem Uma característica Um pouco Distinta Tá? No modo Simulação Aqui A gente não Vai conseguir Ver Essa bobina Acionada Então Para a gente Poder ver Ela acionada A gente precisa Botar Digamos assim O contato Auxiliar Dela Tá? Então Para fazer Isso Eu vou Colocar Uma outra Linha de Programação Aqui Que é justamente O contato Dessa bobina Q1 Vocês podem Observar Que ele é Q1 Q1 A única Diferença Que é Esse aqui É um contato Que a gente Pode utilizar Para fazer O programa Tá? Para não Deixar Sem acionar Nada Nós vamos Colocar Aqui Que o Q1 Vai acionar Uma outra Saída Por exemplo Vamos pegar Aqui Q2 Tá? Vamos colocar No bobina Normal Que vai Acionar Q2 Tá? Então Quando eu Der o meu Pulso Aqui No meu Botão Z1 Certo? Ali do Painel frontal Embaixo Do display Ele vai Acionar Q1 E vai Se manter Acionado Até que Eu dê Outro Pulso No Z1 Tá? E a gente Vai poder Observar Aqui Que o Q1 Vai fechar Tá? E vai Acionar Q2 Tá? Partimos Agora Então Para o Modo Simulação Tá? A gente Pode observar Aqui Que já Voltaram Aqui Os Menus Com Os Botões Se a gente Quer Com as Entradas E Saídas E Passamos Novamente Para Run Tá? Passando Para Run Então Podemos Vir Aqui No Z1 E Acionamos Aqui A gente Pode Observar Aqui Que Só O pulso De Z1 Ele Acabou Fechando Aqui O Contato De Q1 Tá? E Ficou Assim Permanecendo O Contato De Q1 Fechado Tá? Através Do pulso De Z1 Então O Contato De Q1 Vai Abrir Quando Tiver Outro Pulso No Z1 Tá? Dei Mais Um Pulso Ele Desacionou Q1 Então Isso Seria Muito Útil Se A gente Tem Um Push Button Por Exemplo Um Botão Que Nós Que Não Fica Acionado Digamos Assim Que Tem Um Retorno Por Mola Então Apertamos Esse Botão Para Ligar Um Dispositivo Vai Ligar Por Exemplo Uma Lâmpada A Lâmpada Vai Ficar Ligada Até Que Nós Apertamos Novamente O Botão Z1 Certo? Então Apertamos Uma Vez Para Ligar Vocês Podem Ver Que A Lâmpada Poderia Ser Simbolizado Por Q2 Aqui Apertamos Novamente Vai Ligar Lâmpada Tá No CLP Real Quando Nós Não Estamos Em Simulação E Colocamos Esse Programa Dentro Do CLP A Gente Vai Observar Que O Q1 Vai Ficar Acionado Diretamente Apesar De Que Na Simulação A A Não Consegue Ver Vamos Colocar Aqui Para Observar Aqui O Nosso Nosso Display Dos Hélio Tá Apertamos Z1 Aqui A gente Pode Observar Aqui Que Apesar De Que Aqui Na Representação O Q1 Não Está Acionado A 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 Depois Desse Deste Cara Aqui Que A A A A Justamente O Cara Que Aciona Por Um Pulso De Subida Né O Teleruptor Aqui Né Nome Diferente A 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 Que São Elas Vamos Voltar Aqui Então Para Moda Edição E Vamos Trocar Aqui O Q1 vamos ver aqui, nós temos a bobina set tá, memorização de ativação, tá então colocamos aqui bobina set, a gente pode ver que vai ficar sq1, tá vamos aqui apagar essa linha a gente pode selecionar a linha e apertar delete tá, limpou toda a linha, tá então o que vai acontecer, eu vou apertar sq1 o sq1 ele vai ficar memorizado, tá, memorização da ativação, então é um set então uma vez que eu dei um pulso aqui ele vai deixar o q1 energizado, tá e para desenergizarmos q1 nós vamos precisar usar aí a outra bobina tá, pra fazer isso nós vamos utilizar um outro botão vamos utilizar o botão z2 vamos colocar aqui o z2 que é o outro botão ali à direita daquele que nós utilizamos anteriormente tá, utilizamos o z1 em cima tá, aqui na bobina então vamos aqui buscar o q1 e pegamos a bobina reset, tá vocês podem colocar memorização de desativação reset, tá então o q1 vai setar vai manter energizado essa bobina quando tiver o pulso de z1 e o z2 vai desenergizar tá então assim que vai funcionar aqui o nosso programa assim que se espera, né passamos aqui então de novamente para o modo simulação passamos o nosso PLC para Run tá, nós podemos observar aqui que as duas bobinas estão desenergizadas vamos colocar aqui novamente o nosso display vocês podem observar aqui que todas as saídas estão em zero vamos acionar aqui o z1 acionamos z1, a gente pode observar aqui ó que a nossa saída q1 ficou energizada ó vocês podem ver aqui pelas saídas de diagnóstico aqui ó aliás saídas digitais, não de diagnóstico tá q1 está energizado, tá e aqui também a gente pode observar aqui ó que o número 2 já apareceu aqui que é justamente a nomenclatura de z2, tá para informando que ele está sendo utilizado no programa, tá e agora se nós apertarmos em z2, se eu der um pulso em z2, tá como é um botão pushbutton aqui a gente vai ver que se desenergizou q1, tá q1 ficou desenergizado tá e por acaso se eu apertar z2, o que vai acontecer? absolutamente nada ó vocês podem observar aqui que se eu der um botão de reset se eu apertar um botão de reset e a saída já estiver em zero nada acontece, tá certo? então nada acontece se nós apertarmos aqui e a bobina já estiver desenergizada, tá então essa seria aí vamos apertar de novo aqui, vamos desenergizar de novo e da mesma maneira se a bobina já estiver energizada e apertar novamente em sete novamente no z1, aliás vocês podem observar aqui que nada vai acontecer ela vai continuar energizada, tá então a única maneira de desenergizar é apertando o z2 certo pessoal? então essa foi uma explicação básica aqui do nosso nossa ferramenta de programação do nosso CLP Zélio que é do fabricante Schneider, tá espero que tenham gostado e se gostam desse tipo de conteúdo considerem inscrever-se no canal e coloquem like aí, deixem comentários aí que eu irei responder, tá é isso, até uma próxima